Então galera, eu vou fazer aqui um vídeo de como trocar uma tomada, né? Aqui tem uma instalação antiga, ó, que é uma tomada com lâmpada. Aí foi colocado esse azulejo aqui, que é onde vai a TV, né? É onde vai a TV, vai aqui, aí pra ficar mais bonito foi colocado aqui esse azulejo. Foi descascado aqui o reboco, né? A massa corrida, pra colocar essa cerâmica aqui, esse azulejo, pra ficar mais bonito nesse revestimento. Então aqui tem essa tomada antiga, e foi adaptado essa extensão aqui, porque geralmente hoje em dia vem as TVs, né? Tem os jogos, né? Tem um monte de coisa que se liga, né? O Wi-Fi, uma série de coisas que se liga aí. O roteador, essas coisas, né? Então vai precisar colocar mais tomada. Então além dessa daqui, eu vou colocar uma nova, eu vou colocar aqui uma tomada tripla. Então eu vou mostrar mais ou menos como é que é o passo a passo. Primeiro eu gostaria de dizer que isso aqui é uma ligação antiga, tem mais de 25 anos. Então eu acho que nem tem aterramento. Então se alguém ficar comprando aterramento aí é porque talvez nem tenha, que tem mais de 25 anos. Então vamos acompanhar o passo a passo. Galera, vamos começar por reconhecer os fios. Aqui não tem negócio de criticar serviço passado, não. Porque tem uns caras que põem vídeo só pra criticar o serviço que eles foram fazer o anterior. Aqui não vou criticar nada, não. Então aqui tá a instalação, vamos identificar, né? Tem um fio aqui, tem outro fio aqui e tem aqui o fase que entra no interruptor. Então retorno. Aqui provavelmente é o neutro e aqui é o fase que é a tomada 110. Então, galera, aqui é uma caneta teste, ó. Tá desativado, ó. O circuito tá desativado. Eu vou pedir pro rapaz ligar lá pra mim continuar o teste. Não vou nem fazer corte. Liga os disjuntores aí, por favor. Ó, esse barulho, pessoal, é as coisas que estão sendo ligadas. Então vamos continuar com o teste, pessoal. Não deu nada. Tá vendo aqui? Aqui tem o fio verde. Quer dizer, tá errado. Aqui teria que ser invertido. Esse aqui teria que ser a fase. Esse aqui nem era pra ser o neutro, porque o neutro é recomendado usar azul. Mas vamos esquecer isso. Então aqui é o neutro, ó. Não deu nada. Aqui é a fase. Aí vamos identificar aqui, ó. Esse aqui é a fase, ó. Esse aqui é o retorno da lâmpada. Então eu sei que esse é a fase, ó. E esse de cá é o retorno da lâmpada. Então eu vou marcar esse como fase e esse como fase. Vou pegar uma fita e marcar. Então eu já identifiquei a fase. A fase da lâmpada, ó. Ó. E aqui... Aliás, é a fase. A fase. O neutro. E o retorno da lâmpada. Então vamos identificar. Esse verde aqui é fase. Vou identificar ele como uma fita. E aqui vamos ver aqui. Fase. E neutro. Vou confirmar com o multímetro. Dá uma pausa aí, por favor. Então, galera. Eu vou confirmar agora com o multímetro. Esse multímetro aqui já é um multímetro bem velho, mas por enquanto está funcionando. Então eu vou confirmar 60 e 10 mesmo, galera. Só um minuto que tem que achar a posição, tá vendo? A gente chama de 110, mas nunca é 110. É 117, 120, 118. Então está aqui. Geralmente vai até 127. Então aqui está dando 117. Lembrando que esse é o fase. Esse é o neutro. Então já está identificado, está confirmado. Tomado 110. Deixa eu ver se aqui também é 110. Eu sei que é, mas vou confirmar, né? Olha, galera, ó. Aqui está alternando que eu estou segurando com a mão só. Mas, ó, está vendo aí, ó. 117 também. Então, vou começar a fazer a marcação nos fios. Então, rapaziada. Já foi feito os testes, né? Então, verifiquei. Não tem aterramento nessa tomada. Por enquanto, eu vou só aumentar aqui a quantidade de tomadas. Não vou fazer a troca da fiação. Então, eu não vou por aterramento. O ideal aqui futuramente é por um aterramento TT. O que é um aterramento TT? Você enfia uma haste aí em alguns lugares aí que tem a terra aqui na casa, no quintal. Em alguma parte que tem a terra. Aí você sobe com o fio diretamente para essa tomada que vai ser a tomada que vai ser ligada a mais coisas, né? Para essas tomadas, né? Então, eu já marquei aqui com fita isolada colorida, ó. A fase da tomada. E o neutro da tomada aqui é fio sólido, galera. Só esse ramalzinho aqui que foi feito esse ramal. Que é fio cabo. Mas o resto é tudo sólido. Foi feito aqui, ó. O fase da energia. Marquei aqui o fase da energia que eu retorno. Foi marcado com fita branca. O fase da tomada marcado com fita amarela. E o neutro marcado com fita isolada azul. Por isso que é importante ter fitas coloridas, galera. Você tem que ter fitas coloridas, ó. Que é as fitas coloridas, ó. É importante. Então, vamos continuar aí o serviço. Lembrando que eu estou falando de aterramento aqui a grosso modo, galera. Não estou falando de aterramento tipo triângulo, essas coisas. Eu estou falando a grosso modo para a pessoa que está vendo entender que vai ser feito um aterramento de futuramento que não tem. Esses fios verdes, na realidade eu testei, são todos eles fases. Entendeu? E o azul que tem ali dentro, ó. Então, o azul é neutro realmente. Só esse ramal que colocaram esse preto aqui, mas ele vinha azul. Então, o neutro estava certo. Só esse verde aqui que está errado e que está fase. Mas, não tem importância. Então, galera. E aqui tem muitos fios, porque aqui é uma caixa de passagem. Então, acho que quando bateram a laje e esqueceram de colocar o canduí por cima, e acabaram pegando pelas costas aqui. Deve ter uma tomada do lado de lá. E vieram do QDC por aqui e daqui subiram. Então, aqui é uma caixa de passagem. Por isso que tem muitos fios assim. Rapaziada, eu estou usando aqui, vou usar aqui nesse serviço, essa tomada tripla de 20A. Tomada de 20A. E não há necessidade de ser de 20A, mas eu quis pôr. Esse interruptor com tomada também de 20A da Lorenzetti. O outro aqui é da Illume, né? Esse aqui é da Illume. E, rapaziada, aqui está feio ter esse maranhado de fio. Mas eu estava analisando, galera. Todos os fios aqui são fios bons. São fios 4, 4 milímetros. Só o do interruptor da lâmpada e o retorno, que é o 1,5, né? Esses vermelhinhos. O resto é tudo fio 4. Então, está de bom tamanho, galera. Ele está feio, mas é um bom fio. Aqui de 20A é um exagero. Nem há necessidade de uma tomada tão forte para eletrônicos. Mas, como tem esse maranhado de fio, pode ser ligado muita coisa. Para evitar esquentamento, eu coloquei tomadas de 20A. Vou colocar tomada de 20A. Então, rapaziada, a cerâmica foi colocada aqui e foi deixada um pouco alta, né? Com relação aos nossos parafusos. Aí eu tenho essa peça aqui na furadeira e eu estou fazendo um debaixo só para passar o parafuso. É até melhor ficar justinho assim, que só assim não aparece muito o buraco. Beleza? Galera, já fiz o debaixo, né? Botei o parafuso só para ver se passa sem pegar na cerâmica, passa. Aqui, galera, porque já existia essa caixinha daqui, galera. Então, como ela foi dimensionada para reboco, então ela foi feita muito para dentro. Quando é para a cerâmica, é um pouquinho saltada. Então, por isso que tem que colocar esses parafusos maiores para não ficar mal colocada a caixinha. Eu sempre ando com os parafusos assim de reserva, que às vezes precisa. Então, vai precisar esses quatro aqui maiores. O resto, não, mal. Então, galera, eu já emendei um fase nesse verde aqui, galera. Que é o fase que vai para a tomada tripla. Agora eu vou emendar aqui, galera, o neutro, que vai para a tomada tripla. Que aqui é da tomada que vai junto com o interruptor. Essa aqui é da tomada com o interruptor. Esse aqui é o retorno da lâmpada e a fase da lâmpada. Então, lembrando, galera, que o toque eu queria dar é o tamanho da emenda, galera. Olha, essa emenda aqui tem seis centímetros. Então, eu vou enrolar esses seis centímetros aqui. É o correto? Não, galera. O correto aqui era ter um conector de emenda, mas não tem. Como eu vim só fazer a substituição dessa tomada com o interruptor e acrescentar essa outra, e eu não trouxe o interruptor hoje, então vai ser feita essa emenda. Não trouxe o conector. Mas se tiver conector, é melhor conector. Mas como não tem, galera, vai ser isso aqui. Porque tem rapaziada que vem e fica criticando, mas daqui a 30 anos, galera, e nunca deu defeito. 30 não, 20 e poucos anos. Então, rapaziada, emendei, mas eu gostaria de dar um toque sobre isso. Galera, emenda costuma dar muito defeito. Defeito de aquecimento, defeito de derretimento, dá muito defeito emenda. Então, emenda você tem que fazer longa. Quanto maior a hora de contato de um fio no outro, melhor. Porque dá muito defeito emenda, por isso que não é muito aconselhável, é melhor conector. Mas, no caso aqui, não tinha jeito, galera. Porque aqui é uma caixa de passagem, é feita uma emenda de fio sólido com fio cabo. Não é correto, mas foi feito assim. E se fizer bem feito, dura décadas. Mas quanto maior a área de contato, melhor. Quanto mais apertada a fita, melhor é. Entendeu, galera? Então, tem que ter muito cuidado com emenda. Rapaziada, uma coisa que eu gostei dessa tomada aqui da Ilume, dessa tomada tripla da Ilume de 20 a pé, é que ela é brindada aqui, ó. Ela é toda isolada. Então, você só conecta o fio aqui, ó. Você conecta em um aqui, ó. Você conecta aqui, ó. Só fazer aqui a grosso modo, pra vocês entenderem, né? É um exemplo. Lembrando, galera, que aqui tá sem fio de aterramento. Eu vou ver se depois eu faço, galera, esse fio de aterramento. Um exemplo. Você conecta aqui, galera, ó. Pronto. Ela, por dentro, já faz a conexão entre as três tomadas, e fica tripla. Gostei dessa tomadinha aqui. Já foi colocado, né, ó. Foi colocado, ó. Lembrando que não tem aterramento. Tem uma galera que gosta de criticar, tem que tá sempre lembrando, ó. Colocado aqui, ó. Ó. Fase neutro. Fase retorno da lâmpada. Agora é só colocar os parafusos e depois fazer o teste. Então, rapaziada, serviço terminado, ó. Tomada tripla colocada. Tomada com o interruptor colocada. Que é a gabiarrinha que eu tava usando aqui, galera, pra iluminar. Então, vamos fazer o teste aqui, galera, ó. Acendeu? Apagou. Então, interruptor funcionando. Tomada, já liguei até a furadeira pra testar. Então, tá tudo bem. Então, espero que tenha gostado, se inscreva. E até o próximo vídeo.